Salve, salve rapaz! E mais um videozão aqui no canal, mano, que é de como você tá conseguindo baixar a Shalow Free Fire aqui no seu PC, beleza? De uma maneira aqui rápida e fácil, é claro, mano. Então, mano, logo de início aqui, apenas uma coisa que você vai ter que fazer, beleza? É assistir esse vídeo aqui até o final, mano, mas com bastante atenção, tá? Presta bastante atenção, galera, e siga todos os procedimentos aqui desse vídeo pra você ver como é que você deve fazer, né? Pra conseguir baixar a Shalow Free Fire aqui bem de boas aqui no seu PC, beleza? Então tá, mano, vamos lá sem mais enrolação, né? Ó, a primeira coisa que você vai precisar fazer vai ser entrar aqui nesse site, ó, que eu vou deixar o link dele aqui na descrição, galera. E também vou deixar aqui nos comentários, tá, mano? Vai ser o primeiro comentário meu mesmo fixado, beleza? Basta você rolar esse vídeo aqui pra baixo, mano, que você vai ver o meu comentário na aba dos comentários, obviamente, né? O primeiro comentário meu fixado, galera, vai ter o linkzinho aqui logo do lado pra você poder clicar e você vai ser direcionado automaticamente aqui pra esse site, mano, Que, no caso, é o site aqui da LD Player, beleza? Com ele que você vai estar conseguindo um... Vou dar o Free Fire bem de boas aqui no seu PC, tá? Logo quando entrar aqui no site só você dar um clique aqui, ó, e baixar a galera da Free Fire no PC, beleza? Bem de boas, galera, aqui automaticamente, ó, vai aparecer isso aqui, ó, pra você poder salvar o arquivo, mano. Ou então ele vai baixar automaticamente, beleza? Assim que você salvar o arquivo, ou então clicar em baixar, ele vai vir pra sua pasta download, tá, galera? Caso você tenha direcionado pra ela ir pra outra pasta, ela vai ir pra essa outra pasta, beleza? No meu caso aqui, ela... Eu coloquei numa outra pasta aqui, ó, o arquivo separado, pra ficar mais fácil pra você, beleza? Mas na de você deve ir pra download mesmo. Se aparecer uma telinha de permissão, é só você clicar em sim, tá, galera? Lembrando que vai ser um arquivo parecido com esse aqui meu, ó, e é só esperar mais um pouquinho. Logo, ó, vai aparecer essa tela aqui, ó, só você clicar em instalação rápida. Vai aceitando todos os termos deles aqui, galera, e automaticamente ele vai começar aqui a baixar pra você, ó. Como vocês podem ver, o meu tá baixando aqui rapidamente. E eu vou dar um breve corte aqui, galera, quando terminar de baixar aqui, eu já volto com vocês. Bom, galera, já foi baixado, agora como vocês podem ver, ele tá instalando aqui, ó, tá pedindo pra você esperar mais um momento. E seguinte, mano, outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, galera, que é muito interessante também, cara, é que, tipo, esse emulador aqui funciona da seguinte forma, mano. Além de você conseguir baixar, instalar o Free Fire aqui por ele, né, e conseguir jogar de boa, galera, você pode tá somando pontos também, tá, pra futuramente tá trocando por dinheiro aí real, beleza? Você pode tá ganhando dinheiro aqui no próprio emulador, galera, apenas jogando aqui, tá, fazendo alguns passos aqui que ele pede e tudo mais, mano. Basta você jogar nesse emulador aqui, né, logo quando você baixar ele, baixar o Free Fire, nos três primeiros dias, beleza? Que depois disso você pode tá somando meio que alguns pontos aqui no emulador, né, conforme você vai jogando, mexendo, usando e tal, pra poder trocar por dinheiro aí, né, na sua conta bancária, no seu Paypal, beleza? Dinheiro real mesmo, galera. Então, fiquem ligados aqui no emulador, beleza, mano? É só você jogar aqui nos três primeiros dias, tá? Pronto, ó, como vocês podem ver, já foi instalado e ele já vai abrir aqui, ó, a tela de carregamento, galera. É só a gente esperar essa porcentagem aqui, ó, terminar também. E basicamente é isso, velho, quando terminar aqui eu já volto com vocês, mano. Bom, mano, outra coisa muito interessante aqui nesse emulador também, galera, é que, tipo assim, nele tem meio que um sistema onde você pode tá configurando, tá, pra poder subir capa nos players, galera. Quando a gente conseguir baixar o Free Fire, beleza? Meio que é sensibilidade e tal, mano. Aqui, ó, como vocês podem ver, já abriu a tela automaticamente aqui do Garena Free Fire ou Cobra. Aí é só você fazer o seguinte, ó, vem aqui nesses três risquinhos, ó, ao lado de instalar, dê um clique aqui, mano, e dê um clique aqui em instalação local, beleza? Que assim vai ficar um pouco mais fácil você conseguir baixar, achar lá o Free Fire aqui no seu PC, tá? Porque se você clicar no botão amarelo ali de instalar, você vai ter que logar com a sua conta do Google e tal. Aí vai dar mais trabalho, beleza, mano? Caso você quiser fazer isso, né, logar logo a sua conta do Google e tudo mais, caso você queira usar futuramente, é só clicar ali no botão de instalar no amarelo, beleza? Mas agora, se você quiser instalar o Free Fire rapidamente, é só clicar nos três risquinhos e dê um clique em instalação local, beleza? Que automaticamente ele vai começar a baixar, ó, do jeito que vocês estão vendo ali. E quando terminar já vai entrar automaticamente no jogo, beleza? Basicamente é isso, galera. Continuando o que eu tava falando também, cara, nesse simulador aqui, dá pra você meio que configurar a sensibilidade aqui, tá, mano? Pra você poder arrastar o mouse e tudo mais, controlar o Free Fire com o mouse, né, a mira dele, tá ligado? Aí dá pra você meio que configurar numa barrinha assim, ó, pra você poder levantar a mira assim, ó, mais fácil. Tanto deixar mais sensível quanto menos sensível, beleza? Ao seu gosto aí. Tanto pra movimentar por lado também, beleza, mano? Vai ter uma outra barrinha também. Que eu vou mostrar pra vocês ali na configuração, pra você poder meio que movimentar seu personagem pra um lado e pro outro. Vocês vão ver ali dentro do jogo como é que vai funcionar, beleza? Eu vou esperar ele terminar aqui de baixar e já volto com vocês. Beleza, mano, já foi baixada, automaticamente ele já abriu aqui pra você, ó. Aí é só você ver aqui, isso aqui basicamente é um mapeamento de tecla, galera. As teclas que você vai ter que usar pra poder controlar seu personagem dentro do jogo e tudo mais, beleza? Dei um clique aqui em confirmar, mano. E automaticamente já tá abrindo aqui, ó, como vocês podem ver, mano. É só esperar carregar, ó, baixando alguns arquivos aqui adicionais. Assim como é no telefone. Pronto, ó, como vocês podem ver, tá na tela principal já. Começou a tocar musiquinha. Eu vou fazer login aqui com o meu com o Facebook, mano. Recomendo que vocês façam no de vocês também, beleza? Mas se você quiser entrar como convidado e entrar de outra forma, pode também, beleza? E, bom, aqui você vai ter que alugar com a sua conta aí do Facebook, né, mano? Eu vou alugar aqui com a minha rapidona, vou dar um corte aqui e logo quando eu conseguir entrar eu já volto com você, beleza? E, bom, consegui alugar com a minha aqui, mano. É só clicar aqui em continuar. É isso aí, velho. Apareceu isso aqui porque eu já tinha conectado anteriormente no Garena Free Fire com o meu Facebook, beleza? Caso você tenha conectado já no seu celular, né? Vai aparecer pra você também. Toque para começar. E é isso, ó. Como vocês podem ver, estamos aqui na tela principal do Garena Free Fire. Vamos tirar esses anúncios aqui, mano? E eu também vou tentar baixar um pouco dessa música aqui. Pra não atrapalhar o nosso tutorial, beleza? A gente vem aqui no som, ó. A gente pode baixar meio que tudo, tá ligado? Não preciso de música não, mano. Aqui você pode vir na opção dos gráficos também, galera. Caso você tenha um PC muito, mas muito fraco mesmo, eu recomendo que você deixe aqui tudo isso, ó. Beleza? E o alto FPS deixa sempre no alto, tá, mano? Mas se tiver um PC um pouco melhor, você pode deixar ou no padrão ou então no ultra e configurar aqui, né? Alterar a resolução, deixar a resolução mais alta. A sombra também você pode ligar, colocar um tipo de filtro que você mais gostar, beleza? Mas pra você que tem PC fraco, eu recomendo que deixe em suave, beleza? Pra PC ultra fraco mesmo. E alto FPS sempre no alto, beleza? E tipo assim, mano, uma coisa que eu curto aqui nesse simulador é o seguinte, cara. É que você pode jogar com ele mesmo se você não tiver placa de vídeo nem nada aí no seu PC, beleza? No meu próprio computador aqui, mano, eu não tenho placa de vídeo, tá ligado? Eu consigo guardar ele bem de boas, beleza? Com a própria memória gráfica da placa mãe mesmo, cara. E basicamente é isso, galera. Aqui, ó, vai ser meio que a aba das teclas, mano. Caso você queira gravar, ó, só dá um clique aqui no ícone. E basicamente é aqui, galera, onde a gente vai conseguir configurar nosso mouse. É pra poder subir cá e tudo mais, beleza? Mas isso aqui vai ser dentro do jogo ali que eu vou mostrar pra vocês como você deve fazer, tá? Então vamos dar um clique aqui em guardar e vamos entrar aqui rapidão. Parece que eu falo aqui, galera, hein? Acho que já dá pra mostrar pra vocês agora basicamente como é que vai funcionar as teclas aqui, mano, e tudo mais, beleza? Vou pegar até uma panelinha também. Aqui, galera, você vindo aqui nesse ícone aqui, ó, e vindo aqui nesse tecladinho, mano, basicamente aqui você faz o seguinte, ó, vou começar primeiro a mostrar pra você como configurar o mouse. Você vindo aqui, ó, galera, como você pode ver, pra você poder ativar a mira com o mouse, tá? Movimentar a mira com o mouse e tal, aqui ele tá como Ctrl, mas eu gosto de deixar sempre na letra E, beleza? Só que tem uma letra E aqui embaixo, ó, eu vou ter que substituir essa letra por uma letra que ainda não tem aqui, mano. Nenhum comando pra poder colocar a letra E aqui, beleza? Porque senão não vai, não. Aí aqui, ó, eu posso clicar em guardar, tá, mano? E toda vez que eu clicar na letra E, eu vou poder controlar a mira aqui do personagem com o mouse, tá? Clicando novamente aqui, ó, eu vou poder usar o mouse e não vou conseguir controlar a mira, mas quando apertar a letra E, eu vou conseguir usar a mira, beleza? Basicamente assim vai funcionar, cara. Aí voltando aqui novamente, ó, eu vindo aqui e arrastando a sensibilidade pra cima aqui, mano, essa barrinha aqui, a mira vai ficar mais sensível quando eu for movimentar pra cima e pra baixo assim, tá ligado? Isso aqui é bom pra você poder subir capo no spray, galera, fica muito mais fácil. Aí você coloca a sensibilidade aí que você achar melhor pra você, beleza? Mas eu vou voltar aqui, galera, a sensibilidade que eu recomendo que vocês deixem é nessa daqui, ó. 57%, beleza? Que no caso é a sensibilidade que eu uso, mano, que não fica muito sensível e consigo subir capo nos caras um ó de boa, beleza? Basicamente é isso. A mesma coisa pra você movimentar seu personagem, mano. Quanto mais sensível você colocar aqui, ó, quanto mais você aumentar, mais você vai perceber que vai ficar sensível pra você movimentar pro lado aqui, tá ligado, ó? Eu tô movimentando o mouse aqui devagar e tá indo demais, mano. Pegou a visão? Mas eu vindo aqui novamente, ó, e aí diminuindo, eu sempre deixo aqui um 37%, menos sensível vai ficar, beleza? Basicamente é isso, galera. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu consigo movimentar bem de boas aqui e não me atrapalha em nada, tá, mano? E é isso, cara, a sensibilidade que pra movimentação eu deixo no 37% e pra subir capo eu deixo sempre no 57%, beleza? Mais ou menos 20% assim de diferença, mano. E assim que você aprender também, galera, a jogar aqui e tudo mais, você pode estar meio que tirando aqui, ó, desmarcando os botões visíveis, beleza? Clicando em guardar pra meio que não ficar marcado água aqui dos botões, tá? E caso você quiser substituir alguma tecla também, mano, é só você clicar em cima aqui, ó, e ir substituindo, beleza? Mas se tiver uma parecida, você vai ter que colocar outra tecla na... na que tava antes, tá, mano? E é só clicar em guardar. No meu caso aqui, eu não preciso fazer isso, né? Pra mim tá de boa, do jeito que... o jogo configurou pra mim mesmo, tá, mano? Aí é só apertar aqui no X, ó, que não salva. E caso você quiser deixar em tela cheia também, mano, é só você vir aqui, né, clicar na tecla novamente pra liberar o mouse e clicar aqui nesse íconezinho aqui, ó, de tela cheia, que automaticamente vai ficar de tela cheia aqui pra você, beleza? Basicamente, esse foi o vídeo, tá, cara? Espero que realmente tenha curtido esse vídeo aqui, né, Cat? Como você tá conseguindo baixar, achar lá o Free Fire aqui no seu PC, beleza, galera? Caso tenha curtido, mano, eu peço que você deixe um likezão aqui no vídeo, tá? Pra mim tá trazendo mais vídeos, assim, desse estilo aqui pra você aqui no canal. E se ainda não for inscrito também aqui, mano, eu peço que você se inscreva, tá? Porque eu posto vídeo aqui toda semana aqui pra vocês aqui no canal, beleza? Então não perca, galera. Ative o sininho de notificações aqui do canal também, mano, pra você não tá perdendo os próximos vídeos que eu tava postando aqui pra vocês, beleza? Lembrando que o link também do emulador vai tá fixado aqui nos comentários, mano. Vai ser o primeiro comentário meu mesmo fixado, beleza? É só rolar pra baixo aqui, tá, galera? Clicar no link pra você poder entrar no site e baixar bem de boas do jeito que eu mostrei pra vocês ali. Caso você tenha algum amigo aí, né, que quer saber como baixar a Shalow Free Fire aqui no seu PC, mas não sabe como, mano, é só você mostrar esse vídeo aqui pra ele, beleza? Que com certeza ele vai conseguir baixar pra poder jogar junto contigo, tá, mano? E é isso, cara. Não perca tempo aí, tá? E é nóis, mano. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima, velho. Valeu. Fui.